Ó meus amores, mais um dia de caminhada, tô aqui na área de lazer, tô eu e minha esposa aqui. Ó, tá bonito o céu, choveu, as poças de água. Tá muito bonito, o céu vai chover mais ainda, ó. Aqui é a área de lazer, tá arrumadinha aqui, o prefeito arrumou aqui, ficou ótimo pra fazer as caminhadas. Ó, vou mostrar só, eu tô de saia, tá vendo? Tô de saia e todo mundo faz caminhada aqui de saia, meu marido tá falando, as mulheres que não vestem calça. Eu vesto calça, mas eu tô de saia hoje, porque as calças tão me incomodando, tão machucando, entende? E aqui é muito bonitinho, tem um negócio das crianças andarem ali, ó. Eu não vou parar não, vou mostrando e andando, ó. Muito bonito aqui. Lá tudo, gente, dá a volta lá, onde que quiser, tem os balanços aqui. Muito gostoso. Eu não vou ficar conversando não, porque senão atrapalha o andar. Olha que espeta e brilheta. Olha, aqui é a terra do cristal, gente. Ó. Como brilha. Tá vendo aqui? É a terra do cristal, ó. Muito bonito. Bora, né? Falei pra mostrar a terra do cristal, as pedras do cristal, de cristal, que aqui é a terra do cristal. Eu, graças a Deus, já tô conseguindo andar um pouco mais rápido, eu não tava conseguindo. Já está a noite. Já é mais de seis horas da noite, mas aqui é tudo clarinho. É, nesse exato momento não tem praticamente ninguém aqui. Vou maneirar um pouquinho. Vou maneirar um pouquinho. Tanto de ir filmar pra vocês. Filmar só um pouquinho, porque aqui nós passamos bastante pés de manga. Olha, manga. Ali tá lindo, ó. O grama, tudo cercadinho, ó. Ali, ó. Tem bastante gente, ó. Crianças brincando. É uma área de lazer. Eu vou dar uma corridinha, tá? Vai prender um pouquinho. Eu vou correr. Vai, 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 vai Obrigado. 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 Bom, meninas e meninos, vamos continuar fazendo a caminhada, isso aqui é uma terapia para a nossa mente, o seu sono alivia, é bom para a sua mente, para o corpo, para o sangue, para o seu sangue melhorar, a corrente sanguínea, é bom para antidepressivo isso aqui e vamos embora, continuar fazendo essa caminhada aí, de vez em quando toma um chazinho caseiro, mas faça a caminhada, vai na nutricionista, é muito bom para o coração, para a mente, antidepressivo, serve para várias coisas a caminhada, gente, isso aqui eu preciso fazer mesmo e motiva também as pessoas que estão desanimadas, vamos fazer todos os dias ou pela tarde ou pela manhã, aqui eu estou fazendo duas vezes, faço de manhã e à tarde, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo.